Então o assunto de hoje é uma comparação aí numérica de características de cada uma das motos sendo que a comparação será entre a Intruder 125, a nova moto da Hal Dui que está chegando no Brasil aí com o nome de Shopper Road 150 e por sugestão do meu amigo Josemar Santos vou incluir na comparação também a Horizon 150 da Dafra ou Horizon que eu nunca testei, nunca consegui numa concessionária da Dafra testar a Horizon 150 assim como também ninguém testou aqui no Brasil, pelo menos que eu conheça a Shopper Road 150 da Hal Dui conheço bastante a Intruder 125 e vamos aqui às tabelas numéricas de comparação e vamos começar então por um assunto mais polêmico aqui que seria a questão dos preços a gente pode ver aí que a Dafra Horizon 150 está R$ 8,590, cerca de R$ 3.200 mais cara que a Shopper Road 150 as motos que vão ficar disputando no mercado vão ser essas duas por enquanto então dá para notar uma diferença bem grande em termos de preço depois avaliando aí as características a gente vai ver que a Dafra Horizon aparentemente oferece um pouco mais pelo produto que apresenta, mas são suposições, eu nunca testei a Horizon para saber se esses números aí podem ser sentidos por quem pilota também não conheço a Shopper Road 150, ninguém conhece mas em questão de preço a Horizon está bem mais cara que a Shopper Road e aí a Suzuki Intruder 125 mostra uma das razões por que provavelmente está saindo de linha ela é uma moto cara se considerar aí uma comparação com uma moto que está chegando no mercado como a Shopper Road que pode ser uma moto de qualidade parecida porque como todo mundo sabe a Intruder 125 é produzida pela mesma Hal Jui que está trazendo a Shopper Road então a diferença de preço é bastante grande R$ 3.200 entre a Shopper e a Dafra Horizon em termos de comprimento, largura, altura, todas elas são muito parecidas provavelmente quem pilota uma Intruder 125 vai pilotar tanto uma Shopper Road quanto uma Dafra Horizon com a mesma desenvoltura, com o mesmo conforto não tem nada assim que se destaque muito entre todas essas motos aqui a altura do assento ao solo que é uma medida muito importante principalmente para pilotos de menor estatura são parecidas, sendo que a Dafra Horizon tem uma menor altura a Dafra Horizon olhando assim esteticamente a gente nota que é uma moto mais custom realmente enquanto a Suzuki e a Shopper Road tem um estilo mais custom porém uma posição de pilotar mais ereta, menos relaxada como na Dafra Horizon mas todos aí estão nesse segmento de pequenas custom a altura então menor aí é da Horizon e a Shopper Road aí é mais alta de todas mas com 0,75% provavelmente não será problema para ninguém em termos de peso, a Suzuki Intruder 125 aí fica com menor, com 113% enquanto tanto a Shopper quanto a Horizon aí ficam na casa dos 130kg isso é muito importante depois quando nós formos analisar a relação peso-potência no próximo quadro que será mostrado neste vídeo tanque de combustível, uma informação bastante importante também porque vai interferir na autonomia de cada uma das motos a Horizon com maior tanque com 14 litros bem mais do que a Shopper Road e a Suzuki Intruder quando a gente fala em autonomia de uma moto de baixa cilindrada o que a gente pode ver aqui embaixo no quadro de consumo de combustível são consumos teóricos em relação a Intruder e em relação a Horizon o anunciado aí para a Horizon é 35km por litro para a Suzuki Intruder é muito variável eu peguei uma média mais ou menos do que a minha moto faz mais informações de que eu leio aí nos fóruns, nos perfis do Facebook tem gente que faz 40km por litro, até mais com uma Suzuki Intruder eu faço aí em torno de 30, 35, cravei 35km por litro aqui e a Shopper Road foi anunciado que faz 43km por litro é bastante interessante aí, vamos ver se com a nossa gasolina essa medida é a mesma mas em termos de resultado, a autonomia da Suzuki Intruder fica em 361km da Shopper Road é maior com esse consumo aí de 43km por litro de 387km e a Horizon aqui se destaca bastante se esses números baterem, 14 litros com 35km por litro chega a 490km de autonomia uma autonomia muito boa para essa moto então vamos agora a mais alguns dados técnicos só para dar uma resumida nesse quadro aqui se não ficaria muito chato ficar citando cada um dos números dá para notar que em termos de motor aí a Shopper e a Horizon são bem parecidas em termos de diâmetro do cilindro e outras características como curso a cilindrada é a mesma a Intruder 125 aí, claro que tem um motor menor entre as três taxa de compressão também são parecidas entre a Horizon e a Shopper as três tem partida elétrica sendo que a Horizon tem aí o pedal que pelo menos para mim, talvez não seja uma coisa que muita gente valorize mas eu acho muito bacana ter esse pedal para dar a partida que a Dafra manteve aí na Horizon a Horizon na verdade é uma moto feita pela Daelin e chega aqui é adaptada um pouco ao nosso estilo brasileiro aí as nossas características, gasolina e etc então tem um pouco de Brasil um pouco de China também na Dafra Horizon assim como tem na Intruder 125 e na Shopper Roll também todas chinesas em termos de potência o que a gente pode ver aqui que a Intruder então fica um pouco para trás com 11 cavalinhos a Raul Jui Chopper apenas 11,27 uma diferença bem pequena da Intruder 125 enquanto a Horizon da Dafra aí com 12,8 então o que vemos aí é a Horizon com quase dois cavalinhos acima da Intruder 125 e um pouco menos aí acima da Shopper Roll em termos de torque máximo também a Horizon aí se destaca entre as três destaca pouco os números aqui não são tão diferentes entre esse tipo de moto dá para dizer que tem uma diferença aí um pouco mais significativa em relação à Intruder 125 torque é sempre muito bom para uma moto que é destinada basicamente para andar na cidade então a gente precisa de torque para arrancar rapidamente nos sinais à frente dos carros então a Horizon sai aí com alguma vantagem o que se pode ver também quando a gente chega na linha aqui de peso-potência peso-potência é quantos quilos cada cavalo da moto carrega ou seja, quanto menor a relação peso-potência mais desempenho a moto tem e entre essas três aqui a Horizon novamente ganha aqui com 10,16 kg para cada cavalinho em segundo lugar, surpreendentemente vem a Intruder 125 com 10,27 kg para cada um dos seus 11 cavalos e a Shopper Roll daqui estranhamente aparece como a de pior desempenho sendo 11,54 kg para cada cavalo se os números estiverem certos nas publicações é uma relação peso-potência estranha tanto a Chopper quanto a Horizon elas pesam 130 kg enquanto a Intruder pesa 113 kg pode ser que nas publicações aí haja alguma diferença de peso com todos os líquidos com combustível, com tanque cheio, etc mas a princípio todos aqui estão na mesma base e a Horizon aí mostra novamente um melhor desempenho em termos de transmissão cinco marchas pneus, uma coisa interessante aqui só a Intruder tem pneus com câmera enquanto aí a Chopper e a Horizon pneus sem câmera um destaque para o pneu traseiro da Horizon que é 130x90 um pneu bastante grande alguns acham exagerado e muitos customizam suas motos para ter um pneu tão bacana no meu ponto de vista e grande quanto o pneu da Horizon atrás analisando a questão dos freios freio a disco na dianteira em todas as três motos e freio traseiro de tambor porém o diâmetro do disco de freio da Horizon é maior do que os das outras duas motos e são dois pistões enquanto a Intruder e a Chopper são um pistão só então é mais desempenho melhor desempenho de novo aqui da Horizon com um freio a disco mais potente o freio atrás das três motos são praticamente iguais o tamanho das rodas das três motos na frente pelo menos na dianteira são iguais aro 18 enquanto atrás apenas a Horizon tem o aro 15 para suportar aquele pneuzão na traseira que a gente pode ver aí nas fotos então era isso chega de numerologia provavelmente aí 90% das pessoas que começaram a assistir o vídeo já dormiram no primeiro quadro só os fortes vieram até aqui eu quero agradecer ao José Mar Santos por me ajudar a incluir a Horizon nesse comparativo são três motos interessantes de serem acompanhadas a Intruder se aposentando aposentando aqui no Brasil e chegando aí a Chopper Road para competir com a Horizon 150 meu próximo vídeo vai ser para responder a pergunta de um outro amigo Luiz Fernando Silva Ferreira ele faz uma pergunta simples mas de uma resposta bem complexa ele quer saber afinal de contas essa moto que está chegando a Chopper Road 150 é uma moto boa ou não vou dar aí meus palpites no próximo vídeo minhas suposições meus chutes claro que todos os vídeos aqui são para levantar a bola para os amigos comentarem e a gente ir trocando informações todo mundo está ganhando com isso então era isso quem puder dar um like ou compartilhar isso ajuda o vídeo a ser visto por mais pessoas eu não vou ficar milionário mas pelo menos a gente começa a conversar com mais pessoas sobre esse assunto que para mim está sendo muito interessante acompanhar esse lançamento da gigante Hau Jui aqui no Brasil os vídeos que eu utilizei aqui como background como fundo desse vídeo não são meus um é um institucional da Intruder mostrando a Suzuki Intruder e um institucional da Suzuki o outro vídeo da Hau Jui é o mesmo vídeo que eu utilizei como base para fazer o meu primeiro vídeo é um do site eBike de Hong Kong e o da Horizon o filme da Horizon que está rodando aí atrás foi feito pelo site moto.com.br um excelente site que eu recomendo era isso amigos um grande abraço e até o próximo vídeo que eu acho 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 que eu